Custando 16 mil, a moto mais barata da Royal Enfield está a caminho do Brasil. É, americano, estamos a dois dias do mês de junho e eu não sei se você lembra dessa informação, mas algum tempo atrás eu trouxe aqui que um oráculo da Royal Enfield nos passou aqui no canal a informação de que a nova Hunter 350 será lançada agora no mês de junho e essa moto chega repleta de emoções. Tem alguns indícios aqui sobre a precificação, tem alguns indícios sobre o lançamento e é com relação a isso que nós vamos conversar nesse podcast de hoje porque será a moto de 350 cilindradas mais barata do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes é o seguinte, é o seu like, o seu comentário, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então vai lá, senta o dedo no like, impulsora esse vídeo nas suas redes sociais, mas principalmente confere a sua inscrição e deixa um comentário. Americano, no próximo dia 6 de julho eu estou começando sozinho a moto excursão Estados Unidos, de Honda na terra da Harley, meu filho. Estou saindo aqui do Brasil fazendo um trecho dentro do Brasil e um trecho grande dentro dos Estados Unidos, então se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser apoiar mais essa moto excursão, expedição aqui no canal, faz o seguinte, você pode doar qualquer valor, R$ 1,10, que seja de coração para ajudar a gente a custear essas despesas aí nesta nova moto excursão aqui do canal, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, a irmã mais nova da plataforma J da Royal Enfield, a plataforma das 350 cilindradas, onde estão motos como, por exemplo, a Meteor 350, a Classic 350, chegou a hora da nova Hunter 350, essa moto que está encaixada dentro da categoria das Roadster, e é uma moto que possivelmente vai furar a bolha da Royal Enfield. A gente tem que entender que a Royal Enfield, desde que ela chegou aqui no Brasil, lá no ano de 2017, ela vem cativando um público que está interessado principalmente em moto retrô. A gente vê aí motos que foram muito sucesso aqui no Brasil, como a Classic 500, a primeira moto da marca, a própria Himalaia, que embora seja uma moto off-road, vamos dizer assim, né? Ela funciona bem off-road e também no asfalto, é uma moto que tem elementos retrôs. Nós tivemos o lançamento agora da nova Scrum 411, que é uma moto que também vai furar a bolha da Royal Enfield. Eu ouvi uma fala muito bonita com relação a isso do meu amigo Carlos Gonzalez, do canal Carlos Gonzalez, que fala exatamente isso, que essas motos, tanto a Scrum 411 quanto a Hunter 350, na época ele falou só da Scrum, mas eu vou falar da Hunter, são motos que vão furar a bolha da Royal Enfield e fazer com que ela seja, ou que ela tenha disponibilidade de capturar um público que não está tão interessado nesse universo das motos clássicas, mas que está interessado no universo das motos, mas que está interessado no universo das motos off-road, das motos roadster, então a nova Hunter 350, ela chega muito dentro desse sentido. E por consequência, né, ela é, em todos os países onde ela já foi lançada, lembrando que essa é a primeira prerrogativa nossa aqui, só falta o Brasil, tá? O Brasil, como sempre, é o último país do mundo, embora seja o segundo mercado mais importante mundialmente da Royal Enfield, só fica atrás da Índia, obviamente os números na Índia, eles são muito maiores que os números aqui, né? O que a gente vende em moto aqui em um ano, a Índia vende muito mais em um mês, né? Provavelmente ela vende em 15 dias, o que a gente vende em um ano aqui no Brasil. Mas mesmo assim, dentro do contexto internacional, o Brasil é o maior mercado da Royal Enfield no mundo, tá? Então, é por isso que eu acharia que as motos deveriam chegar aqui antes. Mas nós temos todo um contexto aqui do Brasil que é de regulamentação dessas motos, e também eu tenho informação de que existem poucos laboratórios especializados para fazer as aferições que são necessárias para que as motos tenham, principalmente a liberação dos órgãos ambientais, né? Então, isso demora, o processo de homologação aqui no Brasil, ele demora muito. Talvez esse seja um dos principais motivos pelos quais o Brasil fica em último da fila no mundo. Mas tirando isso aí de lado, a gente pode fazer um vídeo só disso aí depois, o fato é que essa moto está batendo na porta e o preço dela vai ficar na casa dos R$ 16.000, R$ 17.000. Então, eu tenho duas evidências. A primeira é com relação à reportagem publicada aqui pelo meu amigo Thiago Moreno, na revista Motor 1, da UOL, que fala o seguinte, Royal Enfield, moto mais barata a caminho e matriz recebe aporte milionário. Então, ele fala, mata dois coelhos com a cajadada só. Reportagem de ontem, 28 de maio, hoje são 29 de maio, para quem está assistindo lá no futuro, e ele fala, mata dois coelhos com a cajadada só, que ele fala tanto da chegada da Hunter 350, quanto de um aporte milionário de R$ 121 milhões que a Royal Enfield recebeu do seu grupo, o grupo de investidores que é o Aker Motors, para investir na empresa. Então, a empresa está em uma situação bem legal. E aí, lá no final da reportagem, ele fala da chegada dessa motoca agora, no mês de junho, obviamente não é uma informação oficial, mas é uma informação extra-oficial, e não deve passar muito disso não, tá, gente? Até porque nós sabemos que, como eu disse, o Brasil é o último país do mundo, e a super meteórica está batendo na porta de um monte de gente. A Hunter foi lançada na Índia há muito tempo atrás. Já deve ter quase um ano que ela foi lançada na Índia, né? Então, ele fala aí que essa moto deve chegar agora no mês de junho, tá, e que ela chegaria no preço de R$ 17 mil. Então, ele usa exatamente a estratégia que eu uso aqui no canal de fazer uma regra de 13. Aí, eu refiz essa regra de 13 baseada no preço da Classic 350, por quê? Porque é a moto mais barata da Royal Enfield hoje aqui no Brasil. Nós temos a Classic, que aqui no Brasil custa R$ 20.890, a versão mais barata. Ah, americano, na minha cidade, custa mais caro. Na sua cidade tem o preço da concessionária. Cada concessionária, ele coloca o frete, que é o valor cobrado dessa moto, de onde ela vem, seja da fábrica, seja da Índia, seja do navio, até a concessionária, mais o ágil, né? Então, é por isso que esses valores são diferentes nas concessionárias espalhadas Brasil afora, e cada um vai ter o seu preço. E o que eu recomendo é o seguinte, saiba onde colocar o seu dinheiro. Procure aquela concessionária que tenha o preço menor, né? Obviamente, você procura aquela que está mais perto da sua casa, mas procura que tenha o preço menor. E aí, nós temos essa moto aqui no Brasil, a Classic, por R$ 28.90, e fazendo uma regra de 3, com o preço da Classic na Índia e Hunter na Índia, com a Classic no Brasil, nós conseguimos estimar o preço da Hunter aqui no Brasil. Eu não vou explicar essa regra de 3 de novo, porque eu já fiz isso em vários vídeos. Então, se você voltar nas estimativas de preço, você vai entender esse cálculo perfeitamente, mas chegaríamos num preço final aqui na casa de R$ 16.025,90. O americano, vai ser esse preço? Cara, se vai ser exatamente esse preço, a gente não consegue dizer, mas a gente consegue dizer que todas as previsões baseadas nessa regra de 3, que colocam em consideração, inclusive os impostos que incidem aqui no país, todas as outras previsões que nós fizemos, nós ficamos muito próximos do preço. Inclusive, lá na Meteor 350, há dois anos atrás, quando eu falei que ela ficaria na casa dos R$ 22.000, R$ 23.000. Errei por pouco, mas deu pouquinho tempo, estava nessa faixa já. Na realidade, chutei. Chutei, não. Não é um chute, tá? Na realidade, a nossa regra de 3, ela deu um pouco para cima, mas nós acertamos o preço. Implicações dessa moto aqui no mercado brasileiro. Como eu disse, fura a bolha da Royal Enfield, porque alcança um público que não está só interessado nas motos clássicas, mas quer algo diferenciado. Chegando nesse preço, R$ 16.000, R$ 17.000, o preço de site, tá? Na concessionária, vai chegar próximo dos R$ 20.000, mas mesmo assim fica bem abaixo de uma Meteor 350, por exemplo, que é a mesma moto. A plataforma é a mesma, o motor 350, monocilíndrico, 20.2 cavalos de potência, câmbio de 5 velocidades. É a mesma coisa. A vantagem da Hunter é que ela é mais leve, então ela provavelmente vai andar até mais, tá? Então, vamos ficar na expectativa aí. Essa moto tem tudo para arrebentar a boca do balão aqui do Brasil e também forçar a chegada de motos custom, clássicas, retrô, de outras marcas, principalmente das japonesas. E você, teria uma Hunter 350? Coloca aí nos comentários para nós, vamos interagir, vamos fazer esse vídeo girar. Beleza, americano? Excelente segunda-feira, excelente semana, com muita paz, amor, energia positiva. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Ô, americano, e você que está procurando uma galera, cara, para rodar de moto, tem que conhecer a V2 Motor Hub, que é apoiadora aqui do canal. Lá você encontra várias pessoas dentro do movimento, você ainda tem trabalho de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel, bar, restaurante, e ainda por cima é uma casa de shows. Dá uma ligadinha para os caras lá ou entra no Instagram e vamos curtir essa vibe aí, V2 Motor Hub.